Olá pessoal, convido vocês a participarem efetivamente do nosso Cardiologia do Esporte Online. É talvez o único curso em toda a América que facilita o indivíduo que não tem a chance de atender atletas, aprender a atender atletas, esportistas e aquele que quer praticar uma atividade física com qualidade e com segurança. Os professores convidados, os temas que nós escolhemos realmente surpreenderam aqueles que estão fazendo o curso de uma maneira muito positiva. Convido vocês a verem a lista do que nós temos de aulas e conversem com quem já fez o curso. Realmente está um sucesso e aproveitem.